É a Jaque Sei que você quer meu beijo Tá merecendo demais Tuma certa, me põe daquele jeito Me provoca e tira minha paz Chama o meu vulgo maladeça Tu bota na minha treta Implora querendo mais Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz Sei que você quer meu beijo Tá merecendo demais Uma certa, me põe daquele jeito Me provoca e tira minha paz Chama o meu vulgo maladeça Tu bota na minha treta Implora querendo mais Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz E esse make é do Mandela Esse é o DJ Julio e MPC Sei que você quer meu beijo Tá merecendo demais Tuma certa, me põe daquele jeito Me provoca e tira minha paz Chama o meu vulgo maladeça Tu bota na minha treta Implora querendo mais Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz Na sequência de toma, toma Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz Sei que você quer meu beijo Tá merecendo demais Uma certa, me põe daquele jeito Me provoca e tira minha paz Chama o meu vulgo maladeça Tu bota na minha treta Implora querendo mais Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz Na sequência de toma, toma Novinho não se apaixona Bandida sabe o que faz Os panclos, 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 Obrigado.